De Suzuki preta e amarela, a gente vai no piano Na garupa a mais perva empinando pro pozão Domingueira tá molo, a 24k na face E as perversas se insinuam, já quer sentar pros mandar E as perversas se insinuam, já quer sentar pros mandar E as perversas se insinuam, já quer sentar pros mandar Tira de giros o bo, que o recalque passa mal faz bololololo Bololô chama no grão Mochilinha na garupa, o sutil tá dando tchau Bololololo, bololô chama no grão Tira de giros o bo, que o recalque passa mal faz bololololo Bololô chama no grão Mochilinha na garupa, o sutil tá dando tchau Bololololo, bololô chama no grão De suzuki pete amarela, a gente vai no piano Na garupa a mais perva empinando pro pozão Domingueira tá molo, a 24k na face E as perversas se insinuam, já quer sentar pros mandar E as perversas se insinuam, já quer sentar pros mandar E as perversas se insinuam, já quer sentar pros mandar Tira de giros o bo, que o recalque passa mal faz bololololo Bololô chama no grão Mochilinha na garupa, o sutil tá dando tchau Bololololo, bololô chama no grão Tira de giros o bo, que o recalque passa mal faz bololololo Bololô chama no grão Mochilinha na garupa, o sutil tá dando tchau Bololololo, bololô chama no grão And you need some sunshine, give what you got And you need some sunshine, gotta give what you got And you need some sunshine, gotta give what you got Gotta show no grão Obrigado.